Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, a Maria criou Tieta do agraste, lua cheia de tesão É, depois eu que sou a pobre, né? Desgranhada, desgatada, Celinha Eu tô ligando pra você porque eu fiquei muito nervosa hoje Menina, você sabe aquela mulher? É, do Fantástico Eu não sei o nome daquela vaca, não É Menina, ela falou que agora a aplicação seria bom em bolsa Menina, arrematei o camelô de bolsa Não vendi porra nenhuma Trastei tudo no meu salário, Celinha Não, burra é a puta que te pariu Alô, Celinha Menina, você precisava vir pra cá Tem cada coisa boa aqui É, a nossa é de estoa, né? Não, não vem não, fica aí Trabalha, escrava Beijo